Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Ei. How hot do I look right now? Pretty hot. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen, he went AWOL. Maybe Tommy got to him. Maybe. What about her? Nothing yet. Unit Romeo, you are requested at site 2. Repeat, you are requested at site 2. Confirmed. So, the numbers are locations. The TV station we were at, that's 6. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. That helps. That helps. Last night was... Stupid. Yeah. Casualties reported at 14. All available units report. Over. This is site 13. Unically none nearby. How many scars you got? Over. Negative on scars. Lone male trespasser. Armed. Lone male trespasser? Tell me. Where's 14? Uh, not 100% sure. Okay, then guess. Uh, if this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood. Will Crest. Okay. Tina? Tina? Not good. Hey. I'll go get them. You keep tracking them, okay? Yeah. Okay. Wait. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in luck. I do. Absurdo isso no game, cara. Um beijo. Entre duas meninas. Ok, Hillcrest. Isto é o lugar correto? Definitivamente o lugar correto. Tem que ser Tommy. Ah, pera... Como eu chegar lá? Ah, pera... Existem tantos desses assholes. Espere, Tommy. Tô com quase tudo cheio, né? Boris. Lobos invadiram o QG da Fedra e encontraram uma relação de alistados. Ouvi dizer que começaram a bater nas portas à procura de soldados. Não vou deixar ele me executar aí na próxima... Na minha própria cidade. Caralho. Vou tentar voltar com outro nome assim que eu ponho ele abaixar. Eu não achei o Alf. Deixei a comida dele na sua sacada dos fundos. Se eu não voltar, faz bastante carinho nele por mim. Ele sempre adorou você, Sofia e Orlando. É, então provavelmente... Caralho. Caralho, fodeu. Caralho, fodeu. Caralho, fodeu. Caralho, fodeu. Qual que gostaria de fazer com a chk de escola? Isso seria um coisa estranha se nãoram. Caralho. Mas, atire os pequenos burros. Examplesou, ende árassbol sem rodar em qualquer lugar. Eu ouço você, vamos encontrar ele e voltar para casa. Bem, vamos lá. Isso é da puta. O banco está clara. Realmente? Nada? O cachorro tinha algo. Alguém tirou o meu cachorro! Há alguém aqui! Ok. Bom, é melhor voltar tudo que eu treino. Não dá, não dá para acertar, cara. Meu Deus! F***n'ambus! Eu acho que ele veio de lá! Eu acho que ele veio de lá! F***n'air! Over there! Lotta! Wait in here! Caramba a mulher ta paradinha ali, vai me dar a gente tirar um vaso Caralho filho Porra, não consigo cara, meu deus Caralho, o cara que consegue mirar essa porra aqui tem que ganhar uma estátua Caralho, mais cara ainda Caralho, mais cara ainda Não adianta nem eu fazer o stealth e tentar atirar nos cara que eu não consigo acertar a cabeça de cara Caralho 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 Meu deus cara Caralho O cara que consegue mirar essa porra, aquela privitalina, merece um troféu. Olha isso, olha a montanha. Viu ela mexendo com a mão? Que nem eu, cheio de dor na mão, mano. Por isso que eu me identifico com a Ellie. Além de a gente ter problema na mão, a gente gosta de menina. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vai descer Vamos lá Bóris Eu sinto muito O que os lobos fizeram com a Sofia foi uma barbaridade E eu me sinto meio irresponsável A de ser a cidade contra os lobos Quando a Sofia começou a pichar em cima das regras deles Não dissuadir direito Escondir isso de você Pensei que ela fosse parar Eu sei que você quer se vingar dos lobos E pode crer que eu também me sinto assim Mas agora não é a hora Ainda não A gente tem que ser esperto Deixar a poeira baixar Todo mundo vai seguir O seu exemplo para lidar com a situação Você é um dos líderes aqui Logo depois do surto Eu preciso que você seja de novo Não podemos deixar tudo Pelo que lutamos Ir para o espaço Uli Bom Então a filha do Bóris Que é um exímio atirador De arco e flecha Meio que se revoltou com os caras Com os lobos Ai meu caralho Fudeu É aquele gordão E eu não sei nem se eu posso acertar ele Com o Se eu posso pegar ele na furtiva Tem mais um Caralho Fudeu Não grita não Filha da pôr Tu me assusta Ele me viu? Ué mas não era isso que eu queria fazer Será que eu volto lá pra cima? Caralho Vem me pegar, assholes. Eu podia testar a minha mira, né? É isso que eu vou fazer, Elastic. Elastic. É isso que eu vou fazer, Elastic. É isso que eu vou fazer, Elastic. Aqui tem muita coisa pra ver, né? Ah, e virem prime aí. Falta três prime só, mano. Caralho. Uli. Você sabe que Hillcrest vai ser sempre do nosso lar. Mas depois de retirar a nossa filha, achamos melhor ele pro estádio com os outros. A gente tem que pensar nos nossos filhos. Família Brandman. P.S. Vimos o Boris faz umas horas. Tentamos conversar, mas ele precisa estar no mundo da lua. Mas ele parecia estar no mundo da lua. Fala com ele, tá? Espero que vocês venham com a gente. Me formar. Tentamos conversar lá... Tentamos conversar onde eu fiz Telectos. Tentamos conversar lá. Ok, mantenha fokus. Get up that hill. Tenha fokus. Caralho. Tenha fokus. No. Aquele zumbi que estava aqui ouviu a explosão e foi lá para trás. Ah, tem instalador também eu acho. Não, não é instalador não. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eles não são tão difíceis de matar não. Não, não é? Não, não é? Não. Não, não é? É o código. Não, não é? 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 Ah, uma verdadeira tatuagem. O barulho é diferente, cara Olha Olha Então, viu? Viu? 30 8, 2 Mésima Porra, eu tava precisando Caralho, maneiro Ela bota na perna, maneiro A gente vai terminar o jogo igual o Rambo, maneiro Ia Just in case Nice shots Whoa Oh, what was that? Oh, shit Hope you did that, Tommy Caralho Caralho Só não pode ter instalador Instalador é o peito Há E aí Vamos lá. Ai, caralho. Ah não, com a faquinha foda. Cadê o teu negócio? Cadê minha Atia? Mas ela não tá mais com a Atia, mano. Tomei ele uma porrada mas eu sou imune mesmo da doença? Ainda bem. Tomei ele uma porrada. Tomei ele uma porrada. Tomei ele uma porrada. Tomei ele uma porrada. Coitado. E com os vizinhos. Acharam que seria melhor ajudar. E com os vizinhos acharam melhor ajudar. Deixando que é. Eu merecia que me ajudasse a me vingar deles. Pagar sangue com sangue. Ao invés disso. Conspiraram contra mim. Então eu agi primeiro. É o Boris, né? Eu envenenei um a um. Não o bastante para matar ninguém. Foi só um sonífero. Aí arrastei todo mundo para uma garagem com os poros. Caralho. O Uli acordou. E nós brigamos. Caralho, eu prendi lá dentro. Mas ele me mordeu. Aqueles traidores vão assistir as transformações uns dos outros. Vão sofrer. Espero que pense em mim quando perderem o controle. Eu já estou começando a perder o meu. Não vai demorar muito. Espero que você tenha encontrado a paz fora dessa cidadezinha de merda. Espero que não volte e veja isso tudo. Se voltar, eu sinto muito. Boris Casoy. Jesus. Então o Boris pode estar morto por aqui com o arco dele, né? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Liquidação, desconto de outono. Ofertas imperdíveis no Brosnons. hoje. Se inscreva no canal, ganha 25% de desconto no total da compra. Não, 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 não. Caralho, eu pulei igual o Drake, mano. A minha esquiva foi igual o Anderson Silva, tu viu? Igual a minha esquiva dele contra o... O... Chris White, mano. E o pulo foi de nervoso mesmo, que eu achei que eu posso tomar ali uma. Eu esqueci que eu não tô com a minha Actia, eu preciso pegar uma Actia. Sim, isso vai acontecer. Caralho, cachorros, fodeu. Ei, o cão já pegou algo lá embaixo da rua, eu acho que ele está lá embaixo. Não tem jeito, nós ainda estamos aqui, apenas pulei um dos nossos carros. Você está certeza? Sim, eu estou certeza. Todos se espalharam, nós podemos ter múltiplos. Os caras me achar sem me olhar também é uma foda, hein? Não dá, eu não consigo. Nós vamos ver o que isso foi. Tchau, garoto. Ai, do caralho, eu não fiz o negócio, o silenciador, mano. Nós não vemos ninguém. Vamos lá, garoto. Não, cara. Porra não, tem que ser no máximo. Porra não, tem que ser no máximo. Olha o cachorro, dá mó pena, mano. Ele fica ali cheirando o cara, mano. Bom, vamos arriscar. Caralho, fodeu, 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 fodeu. Porra. Porra, entrou dentro do cara, caralho. Vira de costa, filha da puta. Não, é que é ali. Porra. O cara está ali em cima também, outro, mané. Cara, eu não vou acertar nunca na cabeça. Não. Acertei de um metro, porra. Eu vou acertar. Caraca, eu fiz assim. Entra, cara. Entra, cara. Caralho, viu a porra aqui longe pra caralho, fodeu. Ei. O que é isso? Não. 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 O que é isso? O que é isso? Comenta! Não, cair não foi assim Caralho, ele matou Esses caras erram muito bem aí. Cara, essa filha da puta que tá com o negócio. Você está morto! Traga ela! Nessa casa! Caralho, é muita gente, mano. Ela fugiu por lá! Que diabos ela ia? Ela fugiu por lá! Ela fugiu por lá! Que diabos ela ia? Que diabos ela ia? Que diabos ela foi por lá! Eu consegui! Eu consegui! Em cima da casa, olha lá Puta merda O cara ali embaixo Deixa eu ver ali Deixa eu enxergar uma ejecutão Merda Tá aqui dentro, filho da puta Eu vou encontrar você Não você agora Cadê essa porra Cadê a mulher, cara? Caralho, tem outros Cadê o cara? Ai, caralho Fudeu Caralho Ele não morreu Caralho Estou duas horas na mesma parte Uma caçada implacável Caralho Me viram? Não é possível Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ih, caralho. Ih, caralho. Tchau. 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 Ai, caralho. Tchau. Ah, não morreu, mano. Ah, 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 ah Não, não, não Eita, cara! Caralho! Eita, cara, tá sem arma, hein? Ok, tudo clear. Quem está aqui? Caralho! Caralho! Vai matar não, cara! Não consigo enxergar o cara! Caralho, cadê o anisotrópico, mané? Caralho! Não é possível! Meu Deus, cara! Não dá pra usar o cara! Caralho! Porra, não morreu, cara! Caralho! 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 O cachorro tomou um tiro no peito! Caralho! 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 Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Eu atirei também, será que eu acertei? Não, né? Matei não, 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 o cara é meu só tem isso aqui Vamos lá. Desarmado né, os caras estão desarmados. Todo mundo está gritando, o que está acontecendo? Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Duas horas depois, cheguei no carro. O que você está fazendo aqui? Puta merda, Mohara! Eu achei que fosse o Tommy, cara. Agora, caralho, arrumei mais algum cara para me atrasar. Cara, levei sozinho, achei que fosse o Tommy, mano. Eu sei que você está fazendo aqui. É, eu sei que você está fazendo aqui. É que você está fazendo aqui? Nós precisamos de um pouco distância. Ok. Você está pronto? Sim. Cara. E aí É. Acredito ou Legenda Adriana Zanotto